Fala galera do Terceirão, beleza? Com vocês aqui, professor Afonso, mais uma vez, para a gente trabalhar agora lá em Física D, na aula 13, sobre ótica da visão. Então pega lá tua apostila, Física D, aula 13, página 1. Mas antes me diz como é que vocês estão, todo mundo se cuidando, todo mundo tentando controlar o nervoso, todo mundo tentando se manter vivo bem. Então tá bom, então vamos trabalhar, que é o que a gente pode fazer. Bora, partiu! Bom, a gente vai falar aqui em Ótica da Visão de alguns conceitos básicos. Então, como que é um olho, o que é um olho normal, o que é um olho míope e o que é um olho hipermétrope. E depois a gente fala também de astigmatismo, se for o caso, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos ligados à nossa visão. Conceitos básicos para a gente começar. Primeiro, ponto próximo. É o ponto mais próximo, ou seja, o mais perto que eu consigo enxergar a imagem ainda nítida. Então, se você quiser saber qual que é o teu ponto próximo, você faz o seguinte, pega a apostila agora, vira ela para o teu olho e vai aproximando. Até o ponto que você consegue ler sem embaçar, aquilo é o ponto próximo, é o mais perto sem embaçar, tá? Então, é o mais perto que você enxerga nitidamente. Ponto remoto, por sua vez, é o mais longe que você consegue enxergar nitidamente. Se você consegue enxergar uma estrela, por exemplo, a noite nítida, quer dizer que teu ponto remoto é quase que infinito. E zona de acomodação é tudo aquilo que está entre o ponto remoto e o ponto próximo, que é o que nos interessa, é esse ponto onde você enxerga as coisas bem. Na anatomia do olho humano, o que que me interessa? Então, vou ter vários elementos. A pálpebra que protege, mas não me interessa. Os cílios que protegem, mas não me interessa. A córnea me interessa, porque a córnea é a membrana transparente que tem em cima do olho. Então, ela vai ser importante para mim. Íris é a parte colorida em volta do olho, né? Alguns tem castanho, verde, azul. Pupila, na verdade, é um buraco por onde a luz vai passar. Então, a pupila, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é uma bolinha preta. Ela é um buraco que abre e diminui. Se tem muita luz, ele fecha. Se tem pouca luz, ele abre. Esclera é a parte branca do olho, né? Que serve para refletir a luz. Anatomia interna. Então, eu quero que vocês reparem agora naquela parte chamada de retina, que é onde vai ficar o fundo do olho, né? Onde se forma a imagem. Então, a imagem tem que se formar na retina. Cristalino é uma lente de bordos finos, ou seja, uma lente convergente que permite a passagem da luz. Ela é uma lente maleável, então a gente pode ter um aumento, uma diminuição dela. Córnea, a gente já falou que é membrana. Pupila é um buraquinho, dá para ver bem certinho lá. Músculo ciliar é ele que deforma o cristalino, então ele que joga o foco mais para frente ou mais para trás. E nervo óptico, que é onde vai todo o feixe de nervos do olho para o cérebro, para a gente conseguir decodificar a imagem e ver direito o negócio, tá? Então, esses elementos aí que vão nos interessar, são eles que eu vou falar aí mais para frente, com mais calma. Então, vamos na frente ver o que rola. Um olho normal, também chamado de olho, para você que não sabe, o olho normal também é chamado de olho emetrope. Então, o olho normal é um olho emetrope. Quer dizer o quê? Que a imagem se forma bem certinho em cima da retina. Então, você tem a retina, tem ali o fundo do olho, e essa imagem, ela fica focalizada, o foco do teu olho, fica bem certinho em cima da retina. Esse é o emetrope, que não é o que nos interessa, né? O que nos interessa vão ser os outros, o que gera problema. Então, vamos lá. Mas antes, só para confirmar, visão normal, então, quando que rola? Quando a imagem se forma em cima da retina. O olho míope, então, repare agora no olho míope o que está acontecendo. A imagem formada, ela está antes da retina. Por conta disso, quem tem miopia, quem tem olho míope, também pode se dizer que tem o que a gente chama de globo ocular alongado. Quer dizer o quê? Que o fundo do olho do cara foi mais para trás, e indo esse fundo do olho mais para trás, a imagem se forma antes. Não precisa ninguém aqui colar, a maioria de nós tem miopia, a gente sabe que o miopia tem uma dificuldade muito grande de enxergar objetos que estejam longe, tá? Tudo que é de longe fica pior de enxergar, por quê? Porque a imagem se forma antes, o foco está antes da retina. Então, esse é o miopia, dificuldade de enxergar de longe, globo ocular alongado, imagem se forma antes da retina. Hipermétrope, ao contrário do míope, o hipermétrope também é chamado de globo ocular encurtado, globo ocular curto, achatado. Por quê? Porque a imagem se forma depois da retina. E tudo aqui também é ao contrário. Como o míope tem dificuldade de enxergar o que está longe, o hipermétrope é aquele cara que tem dificuldade de enxergar o que está perto. Então, o hipermétrope, ele não consegue ler direito um livro, por exemplo, sem esticar o braço, tá? Então, a imagem, no caso do hipermétrope, se forma o foco da imagem dele estar depois da retina. Então, a gente pode dizer que esse globo ocular está encurtado. Afonso, eu tenho miopia, posso fazer cirurgia? Gente, vamos esclarecer? Eu não sou médico, eu não sou oftalmologista. O cara faz medicina durante 5 anos, mais 3 de residência, mais não sei quanta especialização. Ele vai te dizer se pode fazer cirurgia ou não. Eu não posso. Eu só sei o problema visual e o que ele gera. Agora, quem que gerou, se foi um problema no cristalino, no globo ocular, na pupila, na íris, quem vai ter que falar é o médico. Então, não adianta você me perguntar. Eu sei que miopia e imagem se forma antes da retina e a gente não enxerga bem o que está longe. Eu sei que primetropia e imagem se forma depois da retina e a gente não enxerga bem o que está perto. Isso eu sei, posso dizer. Antes de falar aqui dos problemas, vamos falar do olho normal. Pessoa normal enxerga isso daí, tudo bonitinho, tudo nítido, tudo legal. Olha para você que é míope, o que está longe, o que está lá atrás, fica tudo zoado, tudo desfocado, aquela loucura. E para quem é hipermétrope, que está perto, fica desfocado, o que está lá atrás, fica legal. Uma coisa muito importante da gente comentar é que tem um problema chamado de presbiopia. O que é a tal da presbiopia? A presbiopia nada mais é do que uma hipermetropia, só que gerada pela idade. Então, quem tem presbiopia, na verdade, é a pessoa de mais idade que gera uma hipermetropia. Então, tem que fazer aquele lance que a pessoa de idade faz, fica esticando o braço para ler. Você deve conhecer algum parente, algum tio, algum sobrinho, que seja assim. Sobrinho eu não digo, mas tio, avô, deve ter um na família. Correção da miopia. Então, está aqui, você tem que jogar o foco mais para trás. Então, para corrigir a miopia, você vai usar uma lente de bordos grossos, também chamada de lente divergente. Então, você que é míope, você usa lente divergente para corrigir a sua miopia. Como a lente é divergente, o foco é negativo, então você vai ter o foco que é menos o ponto remoto. Ou seja, você vai tentar ajustar o seu ponto remoto, tentar ajustar o mais longe que você enxerga. Então, o foco do miopia, a gente tenta jogar para o ponto remoto, e é menos por causa do tipo de lente que se usa. Já a hipermetropia, por sua vez, você precisa jogar a imagem mais para frente. Então, você vai usar uma lente convergente, uma lente de bordos finos. E a lente de bordos finos, ela tem foco positivo. Então, se para a miopia você usa uma lente com foco negativo, para a hipermetropia, o cachorro está ficando louco, você tem que usar uma lente de foco positivo, uma lente convergente. Como a lente é convergente, o foco é positivo, e a gente calcula através dessa expressão. Então, convergência, convergência é 1 sobre foco, 1 sobre ponto próximo da pessoa normal, já vou falar essa medida, menos 1 sobre ponto próximo para o hipermetropia, que é mais alongado, tá? Gente, aqui acontece o seguinte, esse ponto próximo da pessoa normal, ele fica em torno de 25 centímetros, ou 0,25 metros. Então, tem muita questão de vestibular que já coloca 1 sobre F, 1 sobre 0,25, sobre 1 sobre ponto próximo do hipermetropia. Vai depender da questão, vai depender do vestibular, vai depender da onde você está vendo. Mas é bem comum você ter essa classificação já, ou a equação mostrada com 1 sobre 0,25. E, indo mais longe, tem gente que já pega 1 sobre 0,25, já coloca 4 também na conta, o que não está errado, o que também está certo. Astigmatismo, né, diferente de tudo que a gente falou, é um problema, né, da curvatura da córnea, que gera um desvio lateral. Normalmente, quem tem miopia, quem tem hipermetropia, também é astigmatismo, também tem astigmatismo. Inclusive, o astigmatismo, muitas vezes, é o responsável por gerar a miopia e a hipermetropia. Então, pode acontecer isso, a gente tem mais de um problema, o astigmatismo está sempre relacionado. O astigmatismo, ele pode ser resolvido com cirurgia, com lentes, né, ou cirurgia laser. E, para corrigir o astigmatismo, você usa lentes esféricas ou prismáticas. E o astigmatismo, ele tem esse problema, você gera múltiplas imagens. Por isso que embaça, você tem vários focos, ao contrário da miopia que tem o foco antes, da hipermetropia que tem o foco depois, o astigmatismo tem vários focos. E é isso que dá o problema. Catarata é um enrijecimento do cristalino, ele fica opaco, ele fica fosco. Pode ser problema de um acidente, pode ser por causa da idade, diabetes, medicamento, genético. Então, são várias maneiras de se apresentar catarata. Fica mais ou menos desse jeito, o cristalino, então, como ele fica embaçado, a pupila tem que abrir bastante. Então, ele fica com esse olho, assim, meio esbranquiçado. Para você resolver, você tira fora essa lente, põe uma lente no lugar. Uma lente, normalmente, uma mole, né? Uma lente que não seja rígida, tá bom? Então, essa é a catarata. Vamos treinar, então, gente? Vamos ver o que acontece? Pega a postila de vocês, lá na página 6, o exercício 15, caiu lá na Universidade Ponta Grossa, no EPG, e vamos ver o que ele fala para a gente. Sobre o olho humano e suas anomalias, assinale o que for correto. Então, já grifa o termo correto, porque é isso que ele quer, isso que é importante. Então, primeiro, para um olho normal, a imagem de um objeto situado no infinito se forma sobre a retina. Quando ele fala para você que a imagem se forma sobre a retina, quer dizer que o foco é a retina. Então, a 1 é verdadeira. Pode marcar no olho normal, o foco é a retina. A acomodação é o ajustamento da distância focal do cristalino por ação dos músculos ciliares. Exatamente. A acomodação é você ajustar o foco, tá? Certinho. É isso mesmo. O cristalino funciona como uma lente convergente, porque ela é de bordos finos, e forma a imagem real, invertida e menor sobre a retina. Sim, é exatamente isso que acontece, é exatamente isso que a gente vê. Se a superfície do globo ocular não apresentar absoluta simetria em relação ao eixo óptico, ele apresenta um defeito conhecido como astigmatismo. Sim, é um problema da esfericidade globo ocular. Então, como você pode ver, a questãozinha da UEPG, o exercício 15, está com tudo correto, e a nossa soma vai dar 8 com 4 é 12, 13 com 14, a soma nossa deu 15. Dá uma confere lá, mas é isso aí. E agora, o exercício 17. O exercício 17 fala pra gente o seguinte. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência de mais duas dioptrias, mais dois, tá? Sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é de 0 a 25, então ele já te deu aquele ponto próximo normal, pode supor que o defeito de visão de um dos olhos da pessoa é. Então, você tem ali os defeitos, e a gente vai ter que descobrir o que está acontecendo. Bom, aqui o importante é o seguinte. Se você tem uma convergência positiva, eu sei que eu vou ter que usar uma lente convergente. Então, vai ser hipermetropia, tá? Em algum caso, as nossas atentivas têm que falar sobre hipermetropia. Então, a gente já matou, já descarta a letra B e a letra E. Mas, vamos pra frente. Então, agora a resolução. Bom, ele fala pra gente que a convergência desse cara, é a convergência de mais duas dioptrias, tá? Di-o-trias. Beleza. E eu quero resolver esse problema. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a fórmula vai ser o seguinte. Então, tá aqui a informação. Fica convergência igual a 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo pro hipermetropia. Beleza? Vou fazer o quê? Vou passar todo mundo que eu posso pro lado oposto, só que aqui, por exemplo, ó, esse cara vai me dar 4. Então, eu passo esse termo pra frente, fica mais 1 sobre ponto próximo pro hipermetropia é igual o 4, eu não vou mexer, menos a convergência do cara que tava ali, ó, o 2. Então, eu vou passar esse 2 pra cá. E, beleza, deu boa. Bom, o que que vai acontecer, então? Então, fazendo essa minha continha, eu vou ter que 1 sobre o ponto próximo pro hipermetropia vai ser igual a 2. Multiplico isso aqui em cruz, então faço a multiplicação em cruz, fica ponto próximo pro hipermetropia igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 metros ou 50 centímetros. Portanto, hipermetropia e 50 centímetros, letra certa, C. Agora, vocês, resolvam os exercícios, façam a parte de vocês, tenta, qualquer coisa a gente se comunica, a gente tira as dúvidas, tamo junto, pelo menos até a volta, juntos, mais separados. Valeu? Beijo pra vocês, se cuidem, beijo, tchau. E aí Obrigado.